Bem, depois de várias semanas com rumores do Mi 10s e do Mi 10 Pro, finalmente tivemos a apresentação oficial na China, tudo feito online. Mas vou começar este vídeo com umas palavras de apoio para tudo o que está a passar na China, todo o esforço que eles estão a tentar fazer para combater o Coronavirus. Cidades com um número de população maior do que Portugal inteiro estão sobre quarentena. Milhares de pessoas já morreram e mais outras milhares estão ainda infectadas e a combater este vírus. Devido a este facto também já não vai haver agora o Mobile World Congress que eu ia estar lá aqueles dias de 24 a 27 e não tenho a certeza se a apresentação que está marcada para dia 23 em Barcelona do Mi 10, mas versão global, se vai manter. Força a todas estas pessoas que estão a sofrer com esta crise e força à China para conseguir combater. Mi 10! E vamos começar pelo ecrã AMOLED curvo 6.67x2340x1080 e também com uma qualificação HDR10+. Mas com duas coisas interessantes, atinge 1120 nits. Até agora o máximo que eu testei aqui no canal foi de 1000 nits e já era ótimo para ver assim no exterior. Também não vão dar a utilizar essa claridade e senão a bateria vai-se num estante. E depois a outra, a correção das cores já é DCI-P3. O que é que isso quer dizer é que as correções de cores que saem de fábrica já têm os níveis de cinema digital. Cores quentes e verdes são mesmo muito bem calibrados para dar uma melhor sensação de visualização. E depois ainda no ecrã, 90 Hz de refresh rate, não há surpresa nenhuma, já sabíamos isso. É pena não ir até aos 120, porque agora parece que vai ser padrão nos telemóveis assim topo. Mas para os jogos há uma coisa interessante, é que o refresh rate vai descer de 180 Hz. Ou seja, vão ter um nível de precisão maior relativamente a outros telemóveis ao que estavam já habituados. Também achei interessante, e há certos telemóveis que às vezes me irritavam, era o nível de brilho que, quando nós estamos lá a fazer a configuração, este tem 4096 níveis de brilho. Está bem. E depois, para finalizar o ecrã, temos um punch hole, o que parece que não está bem ali alinhado, assim no canto, não está assim um bocadinho mais para cima, em vez de estar ali um bocadinho assim alinhado naquela esquina. Para muitas pessoas nos comentários já me disseram que esquece, eu não vou comprar o Mi 10, por causa que prefiro muito mais o Mi 9T Pro. Mas por um lado eu já utilizei um S10 Plus durante um mês, e não me fez assim depois muita confusão esse punch hole, e era maior por causa que tinha duas câmeras, neste caso só tem uma. mas para muitas pessoas é um deal breaker, para mim não. Som. E aqui a Xiaomi deixou-me entusiasmado, porque normalmente quando um equipamento diz dual speaker, mesmo OnePlus, Samsung, Huawei e Apple, temos por exemplo 70, 60, 80% do volume a vir na parte de baixo, e depois cerca de 20, 15, 10% do volume a vir da parte de cima, e pronto, é dual speaker. No Mi 10, a Xiaomi não fez isso, temos colunas praticamente com o mesmo tamanho, tanto de um lado e do outro, e a experiência que vocês vão ter a ver vídeos ou a jogar, vai ser igualzinho o som a vir tanto de um lado como do outro, 50, 50% praticamente. Bom, vem com o Snapdragon 865, já sabemos isso, vai ter mais de 30% de performance, tanto nos jogos, depois de bateria também vai consumir cerca de 20% menos, revelaram resultados no Untun de mais de 580 mil, o que é uma loucura, porque estamos a falar de um telemóvel, mas vai ser o padrão agora este ano dos telemóveis assim de topo. Mas tendo o processador de topo não foi o suficiente para a Xiaomi e acho muito bem, eles quiseram pôr mais 3 peças de hardware de topo neste equipamento. O FS 3.0, o Wi-Fi 6, com downloads que pode chegar na teoria até 9 GB, na teoria, e depois LPDDR 5, ou seja, memória e RAM ainda mais rápido do que a anterior LPDDR 4. Excelentes características, excelentes escolhas, eles depois ainda passaram depois mais uma quantidade assim de benchmarks que fizeram relativamente a essas 3 especificações, ou seja, a Xiaomi com este equipamento queria apostar em grande, e ainda não ficámos por aqui, porque juntamente com este equipamento temos na traseira um dissipador de calor a vácuo com um tamanho enorme, e que a Xiaomi que nesta apresentação e fez muitas comparações com o Mate 30 Pro mostrou as temperaturas que se mantinham com muito mais confortáveis do que o Mate 30 Pro. Acho bem, e o pessoal que gosta de jogar títulos pesados num telemóvel, está de certeza absoluta a esfregar as mãos. Baterias no Mi 10, 4780 mAh, com carregamento na caixa de 30W, 30W também de carregamento wireless e 10W de carregamento invertido, ou seja, para carregar um iPhone, caso ele fique sem bateria, ou depois outros equipamentos tipo o Galaxy Buds Plus. E para as imagens que eu já consegui ver do Mi 10, tendo em conta que a espessura dele mantém-se como um telemóvel elegante, e tendo essa bateria grande, aliado depois ao processador, que já é mais eficiente e também mais potente, é impressionante ver este tipo de melhorias de um ano assim para o outro. Mas antes de ir para as câmaras, que a mim gerou-me uma certa confusão por causa do Mi 10 e da versão Mi 10 Pro, a versão Mi 10 Pro tem uma bateria de 4.500 mAh relativamente ao Mi 10. E em vez de vir com um carregador de 30W, o Mi 10 Pro vem com um carregador de 65W. Uau! Até agora o máximo que eu testei foi do Realme X2 Pro, de 50W com velocidades. Eu nunca carregava à noite, chegava assim de manhã, punhava ali a carregar durante um quarto de hora e dava praticamente para o dia todo. 65W vai ser ótimo para o meu teste, porque não vou ter que estar com a câmera a filmar durante muito tempo. Ótimo! Agora câmaras, vou pôr aqui a diferença entre o Mi 10 e o Mi 10 Pro. E entre as duas versões, eles partiam apenas dois sensores iguais. O de 108MP com estabilização óptica e estabilização eletrónica, excelente! e o sensor de selfie de 20MP. Como a característica que quiseram copiar da Apple é que conseguem fazer vídeos a 120 frames por segundo em HD com esse sensor. Tá bem! Depois na traseira do Mi 10 temos o de 108, um de 13 ultra-wide, dois de 2MP, em que um vai ser de telephoto e o outro vai ser de macro-zoom. No Pro quiseram elevar bastante a fasquia, tanto nas filmagens como nas fotografias, com sensores completamente diferentes. Mas temos à mesma um sensor de 108MP com estabilização óptica e eletrónica. Depois temos um sensor de 8MP com um sensor híbrido de 10x, mas que depois pode ir até 50x. Atenção que a partir dos 10 é depois tudo só digital. Vai depender muito da capacidade de processamento do Senna Tarang 865. Um sensor maior de 20MP, ultra-wide, que vai ser ótimo para depois vocês tirarem fotografias assim, nos bairros assim, com má iluminação e queiram apanhar assim mais informação com esse sensor. E por último, temos um sensor de 12MP com zoom óptico duas vezes. A Xiaomi ao longo da apresentação gabou-se muito com vários exemplos de filmagens feitas através do Mi 10 Pro e com o resultado do DxOMark de 124, ou seja, é o telemóvel com os melhores resultados no DxOMark até agora. Mas levem esse resultado no DxOMark com uma certa desconfiança. E eu só quando tiver o Mi 10 Pro e testá-lo mesmo é que vou tirar a minha própria conclusão a ver se é verdade ou não. Valores. Também vou deixar aqui uma tabela que é mais fácil vocês verem assim com um resumo. Atenção que este valor é o câmbio atual entre as moedas chinesas e europeias. E baseado na minha experiência eu acho que o Mi 10 vai começar à volta dos 590 e o Mi 10 Pro se calhar vai começar nos 690. Bem, este foi o resumo de todas as explicações do Mi 10. O que é que vocês acharam? Acham que este vai ser o vosso próximo equipamento? Não, está muito caro mesmo para a Xiaomi. Mas tendo em conta que todos os outros equipamentos futuros, mesmo da OnePlus, estamos a passar margens de 900, 1000, 1300 euros para cima. Vendo nessa perspectiva temos aqui um equipamento barato. Já sabem, subscreve aqui no canal e depois carreguem ali na notificação para quando eu tiver estes equipamentos vocês receberem os alertas para verem depois os vídeos reviews que eu fizer aqui destes telamóveis. E acho que vocês não vão querer perder o próximo vídeo que eu fizer aqui do Mi 10 ou Mi 10 Pro porque vai haver uma surpresa. Por isso, espero que tenham gostado. Vemos noutros vídeos.